O tema essencial das políticas públicas, a cultura, a preservação do patrimônio histórico cultural é também uma atribuição dos municípios de acordo com a Constituição Brasileira. No entanto, por vezes nos parece, por vezes fica a impressão que não goza dos mesmos privilégios orçamentários ou da mesma atenção que políticas absolutamente fundamentais, igualmente fundamentais, como educação e saúde, por exemplo. Para a gente debater esse tema tão importante, acho que primeiro essa provocação do por que não ser considerado tão fundamental e, de uma certa maneira, por quais caminhos nós devemos rumar ou quais caminhos devemos adotar para pensar na cultura e na preservação do patrimônio como responsabilidade dos municípios. Obrigado, André. Muito agradecido pelo convite. Primeira pergunta, por que a cultura não é considerada tão importante? Num país como o Brasil, você tem uma grande parcela da população que não tem acesso a serviços básicos de educação, saúde, moradia. Então, num contexto como esse, a cultura é vista como algo supérfluo, o que faz com que ela realmente seja importante numa agenda simbólica, ela está na Constituição como um direito social básico ao lado da educação e da saúde, mas na prática ela não ocupe um espaço importante. Nós temos atualmente no Plano Nacional de Cultura, que foi publicado em 2010, a previsão de que é importante trabalhar com cultura em três dimensões, está certo? A primeira dimensão é a dimensão simbólica, é você pensar na produção e no consumo de cultura, na capacidade que a pessoa tem de desenvolver suas práticas culturais e desenvolver suas linguagens artísticas, o que mais lhe interessa. Então, são as crenças, os valores, os costumes, culinária, gastronomia, pintura, escultura, etc. A segunda coisa que nós temos é a dimensão da cidadania, é pensar a cultura como um direito de cidadania, certo? Ou seja, você ter acesso a bens culturais, não apenas ter acesso a bens culturais, mas ter acesso a uma formação e capacitação cultural, você poder participar na formulação e implantação de políticas de cultura, você ter direito a livre opinião, livre manifestação, entre outras coisas. A terceira dimensão é a econômica, você pensar a cultura como um vetor econômico, certo? Como algo que é importante para gerar emprego e renda e pensar também nas cadeias produtivas que são ligadas à cultura, à inovação e à criatividade. Ou seja, foi criado um termo, inclusive, chamado indústrias culturais para se pensar isso. Ou pensar a cultura como algo mais amplo que faz parte do desenvolvimento mais justo e sustentável. Às vezes você também tem uma quarta dimensão, que é a dimensão da diversidade cultural, que é bastante importante num país heterogêneo como o Brasil. Mas, por exemplo, o Plano Nacional de Cultura não considera isso como uma dimensão separada, considera isso como parte das outras três dimensões. Só que tudo isso, quando você vai para o município, isso assume por parte do município um caráter discricionário. Então, quando nós pensamos no Plano Nacional de Cultura, ele está muito distante de um SUS, por exemplo, que acaba forçando, mediante incentivos e punições, que os estados e municípios se adequem. A área de cultura, no plano municipal, principalmente nas pequenas e médias cidades, na prática, ela é muito discricionária. E, dado que você não tem uma burocracia formada, ela fica à mercê do dirigente de plantão. O lado negativo disso é que, como a cultura é uma pasta pouco importante, você acaba tendo na cultura pessoas que recebem, ou como um prêmio de consolação, assim, elas foram importantes na eleição, ou fazem parte da coalizão, mas não a ponto de receber uma pasta que tenha recursos. Ou ela acaba ficando dentro da educação, o que, teoricamente, é bom, mas, na prática, a educação é muito importante e a cultura vira um apêndice. Isso ocorre, às vezes, até no nível estadual, na esfera estadual. Ou você cria uma pasta que tem lazer, cultura, esportes, turismo, Deus e o mundo. Então, você fica com a cultura dentro de uma série de outras coisas e ela também não é bem trabalhada. Eu acho que, basicamente, o que existe é que você deixa para o município um poder total de discricionariedade. E você acaba tendo uma política, com perdão do anglicismo, que é espasmódica, assim, ela é movida a espasmos. É uma ação aqui, é uma ação acolá, uma ênfase muito grande a eventos que não levam a lugar nenhum. Então, acho que esse é um problema básico que nós temos nas políticas culturais brasileiras. E, professor André, dentro desse Plano Nacional de Cultura e também a organização de um Sistema Nacional de Cultura, o que nós podemos pensar hoje em termos de complementariedade e concorrência nos três níveis de governo? Daria para pensar, olha, o papel da União dentro desse plano e desse sistema é um, o papel dos Estados é outro, o papel do município é outro. Como pensar complementariedade e concorrência entre os três entes no plano e no Sistema Nacional? Antes de pensar teoricamente, você precisa pensar praticamente. Nós estamos aqui no estado mais importante da federação, que é São Paulo. E São Paulo fez a aderção ao Plano Nacional de Cultura, mas a partir daí não fez mais nada. Então, é como se São Paulo não participasse do Plano Nacional de Cultura. Para participar do Plano Nacional de Cultura, nós precisaríamos já ter um Plano Estadual de Cultura que está em minuta, eu acho que há três ou quatro anos. O nosso fundo de cultura foi estruturado bem antes do Plano Nacional e não se adequa. E nós também não temos um conselho que se adequa ao Plano Nacional de Cultura. Então, discutir o Plano Nacional de Cultura em São Paulo, principalmente quando nós pensamos nas prefeituras paulistas, é algo que cai muito no plano da retórica, porque o próprio estado de São Paulo ainda não se adequa totalmente ao Plano Nacional de Cultura. Também, antes de teoricamente pensar nessas relações de complemento e de substituição, se eu pegar a área de patrimônio cultural, ela é disciplinada ainda hoje por um decreto-lei de 1937, você tem mais de 70 anos de políticas públicas, não está muito claro qual é a divisão de tarefas. O que existe, a Constituição Federal coloca isso, é que todos são responsáveis por tudo na área de patrimônio cultural. União, Estado, Unidades da Federação e Municípios. Isso gera o problema de que todos sendo responsáveis por tudo, algumas coisas acabam não tendo um responsável claro. Então, hoje, um gestor público que pense nisso que você está perguntando, a partir do Plano Nacional de Cultura, é um exercício um pouco de retórica, porque o próprio estado de São Paulo ainda não aderiu, na prática, ao Plano Nacional de Cultura. Nesse sentido, dessa interação entre agentes, entre esferas de poder, para além disso, André, a gente poderia pensar numa interação entre políticas públicas. Quer dizer, pensarmos a cultura de uma maneira mais transversal e, por vezes, até atrelada a outras políticas dentro mesmo da estrutura burocrática, como você bem observou no começo, em alguns lugares junto com a educação e outros num grande cesto de políticas públicas em que talvez a cultura se perca, etc. Como é que a gente pode ver esse entrelace da cultura com essas outras funções e áreas de políticas públicas, como, por exemplo, turismo, organização do espaço territorial, urbanismo, a lógica mesmo da assistência social, da educação. Como é que a gente pode fazer esse entrelace e o quão importante é isso para o desenvolvimento e para a preservação desse patrimônio? A área de cultura do governo federal, ela inicialmente estava dentro do ministério chamado Ministério da Educação e Saúde Pública, o famoso MES. Depois, ela passou a fazer parte do Ministério da Educação e Cultura por cerca de 30 anos, até a criação do Ministério da Cultura em 1985. Ele foi suprimido durante um período com Collor e depois foi refeito. Essa questão de você entrelaçar políticas de cultura com outras funções, com outras áreas, que muitas vezes eu percebo é apresentado como uma coisa nova, não é tão nova no Brasil, o entrelace não é tão novo no Brasil. O primeiro grande programa do governo federal que promoveu esse entrelace foi o Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste com sua utilização para fins turísticos, o PCH, em 1973. E, basicamente, o PCH justificava o restauro de monumentos históricos através da possibilidade daquilo gerar turismo e desenvolver economicamente cidades atrasadas do Nordeste. Então, não é algo novo. Agora, a partir dos anos 1990, nós brincamos dentro da área que parece, às vezes, que não é mais justificado você investir em cultura por si só. É como se a cultura estivesse sempre tendo que socorrer outra área. Então, você tem essa questão do investimento em cultura trazer turismo para um local, seja através do restauro de grandes monumentos, seja através de festas, festivais e eventos. Você tem a questão de você gerar uma espécie de regeneração ou revitalização urbana a partir do investimento cultural. E é por isso que, desde 1975, com o plano de revitalização do centro da gestão Alaba Setúbal, no município de São Paulo, você tem 30 anos de histórico, 30, 35 anos de tentativa de revitalizar o centro de São Paulo a partir do restauro de grandes monumentos e da criação de equipamentos culturais. A Sala São Paulo é emblemática disso. Você tem muito a questão de assistência social e inclusão social, você fazer com que, através da cultura, por exemplo, a criança passe menos tempo na rua, esteja menos sujeita a coisas que você não quer que ela faça. Então, a grande lógica do projeto Guri, que é ensino de música, é essa. A grande justificativa do Guri, que ensina música, não é o enriquecimento cultural. A grande justificativa é você fazer com que as crianças, depois da escola, passem um tempo no Guri, aprendendo música e por aí vai. Então, não é algo novo. Essa questão de você entrelaçar a cultura com outras áreas, e, como se brinca na área, a cultura sempre vem socorrer alguma coisa, ela sempre precisa ser justificada por algo fora da própria cultura, isso não é algo novo. Há um lado positivo nisso. O lado positivo é que você, por exemplo, consegue dar à cultura uma importância maior. Provavelmente, você não conseguiria ter um nível de gasto no projeto Guri se esse projeto atendesse pouquíssimas pessoas e quisesse que elas realmente aprendessem música num nível muito refinado, para depois entrar em orquestra e por aí vai. Agora, muitas vezes, esse entrelace, essa questão de você deixar de pensar em cultura no sentido de cultura é, para pensar em cultura no sentido de cultura como, também empobrece, porque, basicamente, a cultura atua no plano simbólico. Você tem a questão da formação de repertório, do enriquecimento cultural, da imaginação, da criatividade, de abrir seus horizontes. Quando você começa a entrelaçar essas áreas, você pode, às vezes, perder isso. Então, por exemplo, você pensa na Sala São Paulo. O prédio é magnífico. A sala é fantástica também. Ela tem uma acústica ímpar no mundo. Um dos mais refinados do mundo. Um dos melhores do mundo. O que é que você tem na Sala São Paulo que atenda a população? Qual o público que frequenta a Sala São Paulo? Qual é a concentração de gasto público que você tem com o público muito restrito que frequenta a Sala São Paulo? São sempre coisas a se pensar. Eu acho que quando você começa a chamar a cultura para as outras áreas e dá muita ênfase a essa questão do turismo, a essa questão da revitalização urbana, você corre o risco de ter um trade-off. Professor André, voltando à questão dos municípios, vamos pensar a realidade brasileira a partir dos pequenos municípios. Considerando aí as dimensões que você nos apresentou no Plano Nacional de Cultura, o que nós poderíamos apontar de caminhos para os pequenos municípios desenvolverem essa área considerando a escassez de orçamento, essa questão da política simbólica, às vezes até a inexistência de uma área cultural. A Secretaria de Cultura, geralmente nos pequenos municípios, é o EUQIP. É o secretário e mais ninguém, geralmente, que está ali. Geralmente tem alguém que mexe no computador. Muito boa metáfora. Como desenvolver, então, a cultura nesses pequenos municípios? Temos caminhos? E depois gostaria que você apontasse para a gente também os grandes municípios, que aí já tem orçamento próprio, já tem geralmente uma trajetória em termos de política cultural. Como que eles podem avançar em termos dessa inclusão cultural? Pensando nos pequenos municípios, e vem à minha mente Monteiro Lopato, onde nós estivemos meados do ano passado em uma visita técnica. Um pequeno município também pode, no limite, ser um município como Bálsamo, Borá, que tem mil, duas mil pessoas. Acho que a primeira coisa para você pensar, o que esses municípios muitas vezes fazem? Então, por exemplo, vamos pegar as emendas parlamentares e os convênios que nos últimos quatro anos, eu acho, destinaram cento e poucos milhões de reais, uma parte considerável em relação a outras fontes, para pequenos municípios. Duas coisas destacam-se. Primeira coisa que se destaca, aí principalmente através de organização não-governamental, eventos, certo? Festa das Nações, festa das cerejeiras, festa do figo, festa da viola, festa de padroeiro e por aí vai. Os eventos, por si só, não é que eles são ruins, mas eu gosto muito da frase de José Carlos Garcia Duran, que você tem que ter muito cuidado para o evento não virar é-vento. É algo que se perde, porque nada vem antes e nada vem depois. Então, grande parte dos convênios e eventos parlamentares acabam virando eventos que se transformam em festas e se brincar a comunidade gosta, porque ela não tem conhecimento de outra maneira, de outros programas. O prefeito gosta, gera algum lazer e turismo, mais lazer, porque são geralmente visitantes de um dia, mas não vai muito além disso. então, eu acho que para o pequeno município, antes de falar o que ele precisa fazer, a primeira coisa que eu falaria, cuidado para o seu gasto público não se concentrar 80% ou 90% em eventos, porque isso não vai para lugar nenhum. Muitas vezes não vai para lugar nenhum. A segunda coisa que eu acho importante é que, quando nós olhamos ainda nas emendas e nos convênios, um outro destino das verbas é construção civil. É construção de novos equipamentos culturais, desde um pequeno centro cultural e reforma de equipamentos culturais. Quando você está na área de cultura, não é tão fácil fazer, o difícil é manter. Então, é muito comum também, quando nós vamos para municípios, não precisa ser pequeno, municípios da região metropolitana de São Paulo é ver centros culturais e outros equipamentos que ficam abandonados. Às vezes, porque quem faz não calcula o custo que terá para manter isso. Para você ter uma política cultural no município pequeno, você não precisa ter algo formal como um centro cultural. Às vezes, você faz isso para daqui a 10 anos precisar reformar novamente. alguns municípios médios com 150, 200 mil pessoas também sofrem disso. Até porque isso vai um pouco ao sabor da gestão. Quem construiu o centro cultural foi meu inimigo político e agora eu farei outras coisas. A terceira coisa que eu falaria, e aí eu coloco mais para os municípios médios nessa questão de pensando política de cultura, é muito cuidado com buzzwords. muito cuidado com coisas na moda, com coisas em voga. Então, há cerca de alguns anos atrás, houve todo um burburio em torno das indústrias culturais. E quando você analisa o que são as indústrias culturais, o termo e como ele estava sendo usado, há uma boa dose de vamos vender consultoria, vamos produzir artigos. cuidado com essas novas tendências, cuidado com pacotes prontos de consultores ou de uma ONG que chega do nada e quer colocar algo para você. O que é que o município pode fazer? Para eu não parecer um pessimista empedernido, dado que eu estou apontando mais problemas. Algumas coisas que ele pode fazer que não são simples, mas darão bons frutos. Primeira coisa, na área da cultura, a participação da comunidade local é muito importante. Você pode fazer a mesma coisa no festival de hip hop, por exemplo, idêntico. Se as pessoas participarem do processo de formulação e implantação das políticas culturais ou o fato de elas não participarem, fazem uma diferença imensa na maneira como elas fruem e como elas participam desse festival de hip hop. Então, na área da cultura, como mexe com essa questão simbólica, identitária, é extremamente importante que você tenha uma participação popular que vá além da simples consulta do tokenismo. Isso é uma coisa muito importante. Uma outra coisa que eu acho particularmente importante para uma prefeitura fazer, tanto prefeituras muito pequenas como médias, é o seguinte, é você capacitar primeiro sua própria burocracia, depois artistas e grupos culturais, capacitar essas pessoas a apresentarem projetos, a terem um pensamento de gestão, por mais que seja mínimo. Uma quantidade grande de verbas hoje para os municípios passa por editais competitivos. e você também tem a possibilidade de propor projetos para as leis de incentivo à cultura. Às vezes, o PROAC, um colega meu que já participou de seleções do PROAC, e editais muito restritos como cultura indígena, esses editais recebem 200 propostas cada um. Em questão de 3, 4 horas, descartam-se 180, 190 propostas. Por quê? Elas são muito mal feitas. Às vezes, você até percebe que culturalmente o projeto é muito válido. Mas as pessoas não sabem fazer conta, às vezes, no projeto. Então, um município pequeno que está fora do mapa, se ele conseguir fazer uma burocracia mínima, nem que seja o secretário e um assessor dele, e fazer com que os grupos culturais saibam elaborar projetos para as leis de incentivo ou para editais competitivos, isso fará uma enorme diferença na captação de recursos e na implantação de projetos. Falta uma coisa só geral, tanto para os grandes quanto para os pequenos municípios. Duas coisas mais gerais, ou três coisas. Porque isso está aberto, às vezes você esquece de algo. Uma outra coisa importante, eu acho que é vital você, de alguma maneira, integrar cultura e educação. Por mais que eu trabalhe com patrimônio histórico numa vertente de revitalização urbana e de turismo cultural, isso é importante, mas basicamente o mais importante é você fazer com que, dentro do seu sistema educacional, dentro de sua grade, você aborde a cultura. Qual o problema, por exemplo, da área de patrimônio histórico e artístico nacional no Brasil? crítica básica da Maria Cecília Londres Sonseca, que o patrimônio no Brasil é pesado e mudo, pesado porque mudo. Por que ele é pesado? Ela brinca que se você colocar uma igreja numa balança, vai pesar muito pela solidez dos materiais, mas é pesado porque é difícil você manter, é custoso. E muitas vezes, uma igreja colonial no centro da cidade congela o desenvolvimento imobiliário e gera um custo de oportunidade grande para a cidade. Se patrimônio também é mudo, porque você não chega no patrimônio e ele lhe dá bom dia, ele é mudo, ele não fala, ele é material nesse caso. Você precisa interpretá-lo, até porque toda atribuição de valor, o valor, ele é atribuído. Por que ele vira pesado e mudo? Ele vira pesado porque mudo? Porque a partir do momento que grande parte da população, mesmo pessoas mais instruídas, não conseguem perceber o valor desse patrimônio e por que ele é preservado, a preservação é custosa e não vale a pena. Então, você integrar cultura com educação, você fazer com que a cultura esteja dentro da educação através de atividades complementares ou mesmo na grade, eu acho algo fundamental independentemente do tamanho do município. Uma outra coisa que duas outras coisas que eu preciso falar é que é difícil dar receitas gerais porque você vai ter uma política cultural a depender do que você tem em cada município. Eu deixaria isso como uma advertência, cuidado com receitas e fórmulas prontas. Certo? Uma outra coisa que eu falo é que se você tem um município pequeno, um grupo que pode te ajudar muito a fazer uma política cultural coerente, são pessoas que são aficionadas por algo, por exemplo, pela história municipal ou pessoas que praticam alguma linguagem artística de maneira amadora, seja escultura, pintura, teatro, ópera. Certo? Esses grupos podem te ajudar muito num município pequeno com 10, 20 mil pessoas para você não partir do nada. Você falou dos médios e grandes municípios? Dos grandes municípios, é. Em qual sentido? Médios e grandes? Que já tendo um recurso e talvez até uma burocracia mínima, por mais que haja essas interferências políticas, ainda seja simbólico, a pessoa que às vezes está na pasta não tem grande relação, que caminhos eles podem tomar? Se você está num médio, grande município e ao contrário do meu estado natal, Pernambuco, aqui você vai ter municípios que têm recursos, às vezes são municípios ricos, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto, você pode elaborar uma política cultural mais complexa. Eu coloquei essas linhas gerais, eu acho que eu colocaria alguns cuidados também, se você tem um médio, grande município. Tem um caso muito famoso que é o município de Paulínia, que é um município que às vezes o excesso de recursos parece gerar problemas. E quando você pega o município de Paulínia, o que é que eles tentaram fazer? Um polo audiovisual, no sentido daquele discurso, olha, para além do petróleo nós vamos desenvolver as indústrias criativas. Gastaram fábulas e durante algum tempo conseguiram rodar filmes, trazer artistas importantes, rodar festivais, etc, etc. A partir do momento em que o dinheiro mingou, o polo decaiu muito rapidamente e hoje é um monumento ao desperdício de dinheiro. Quando você tem uma média grande cidade, eu não sei se... Eu acho que basicamente você tem que pensar cidade a cidade. É difícil dar uma fórmula pronta. Eu investiria muito nessa questão da cultura junto com a educação. Eu acho isso fundamental. E eu acho que tem um tipo de projeto que eu me arriscaria fazer no município médio e grande que seria construir um centro patrimonial da cidade para além de um museu, para além de um espaço de exposições. O que é um centro patrimonial? Um centro de interpretação patrimonial. É um equipamento até via de regra mais barato do que um museu no qual o foco não é um acervo, é um tema. e esse tema no caso pode ser a própria cidade. Porque muitas vezes a pessoa nasce em Zão Zé do Rio Preto, Zão Zé dos Campos, Marília, e ela se brincar acompanha mais o que acontece na cena cultural norte-americana através do YouTube, dos blocos, etc., do que o que acontece na própria cidade. E como o ritmo de transformações está cada vez mais acelerado, nós temos uma geração hoje que não consegue imaginar muitas vezes como era a vida do pai na idade dele, do avô muito menos. O Lowenthal fala que o passado é um país estrangeiro, só que ele escreveu isso nos anos 80. Eu acho que hoje ele escreveria que o passado é algo extraterrestre. Então, se você montasse um centro cultural desses que mostrasse, falasse sobre a cidade, sobre a trajetória da cidade, personalidades importantes, os vários bairros, os povos que formaram aquela cidade, e coisas, gastronomia culinária tradicional, artesanato, danças, etc., eu acho que isso seria muito interessante para você ter um local no qual as pessoas podiam ver um pouco mais do que é a cidade e saber que a cidade não brotou há 20 anos do nada. ela às vezes tem uma trajetória de dois, três séculos. Uma coisa muito comum lá fora é que no Brasil existem exemplos muito interessantes, mas que você conta numa palma de uma mão, como a Orléans. Mesmo se você vai para um município como o Recife, pensando em minha terra, você não tem nenhum local que você possa ir e ter um contato mais profundo com a civilização do açúcar, saber qual foi a importância do Recife no período colonial. São coisas que estão muito espalhadas na cidade e às vezes com interpretação falha. Eu acho também que uma cidade, eu vou pegar o exemplo de São José dos Campos, ela às vezes pode ter a ambição de se arrogar o direito de representar e ser porta de entrada de sua região. Então, quando nós pensamos no Vale do Paraíba, é uma região riquíssima, patrimônio cultural é fantástica, as fazendas centenárias do Vale do Paraíba não devem a fazendas de nenhuma outra parte do Brasil, em minha opinião, não devem nada aos engenhos de Pernambuco e da Bahia, é uma região que foi importantíssima no ciclo do café, foi o ciclo econômico do Brasil, do Brasil Império e do Brasil República, na República Velha, e eu acho que quando você tem um centro patrimonial, a cidade pode se colocar como representante portadora de valores mais amplos que existem nessa região. Também é uma coisa que eu sinto falta aqui em São Paulo e no Brasil. André, a gente fala muito do município, por vezes, como uma unidade autônoma isolada. De que maneira a gente poderia pensar que, principalmente no caso dos pequenos municípios, mas, obviamente, não sem tirar os médios municípios, que são os grandes dessa ideia em polos geradores de cultura ou regiões que geram certas lógicas culturais. A gente tem alguns incentivos a isso. Temos circuitos que englobam mais de um município, mas essa seria uma alternativa razoável para tentar tornar a cultura algo mais sustentável até do ponto de vista de geração de recursos e geração de interesse, porque interesse e recurso aqui talvez caminhem juntos. E uma segunda questão para a gente fechar essa nossa conversa. Você falou da Sala São Paulo, por exemplo, em São Paulo, e a gente conhece o desafio que foi tentar trazer a lógica das organizações sociais para o mundo da cultura. O S era algo criado e discutido e pensado para a área da saúde que, por meio de uma emenda, acabou se estendendo para a questão da cultura e hoje o Estado de São Paulo se desenvolve muito ou desenvolve parte expressiva daquilo que oferece em termos de cultura por meio de organizações sociais. Então, acho que essas duas perguntas para a gente tentar finalizar, essa lógica regional do turismo e essa questão de uma alternativa, por exemplo, que seriam as organizações sociais. Olha, essa lógica regional não precisa ser pensada apenas através do turismo. Ela pode ser pensada através de outras vertentes. Eu acho fantástico isso. na verdade, é um pouco constrangedor porque é como se trabalha em várias regiões do mundo. Nós tivemos alguns projetos já no Brasil que são muito interessantes. Eu coloco muito a Estrada Real que pega São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Estrada Real é um projeto com clara orientação turística. Nós temos aqui em São Paulo várias regiões turísticas e eu fico um pouco constrangido porque não tem muito o que falar para justificar isso. É plenamente justificável, mas meio que não levanta no Brasil. Eu acho que não levanta até porque a figura do consórcio no Brasil ainda não é tão disseminada como deveria. É difícil você fazer uma região turística com sete municípios e só dois ou três se interessarem e outros acabarem não se interessando. Por incrível que pareça, às vezes você tem regiões turísticas que o município polo não se interessa e os municípios secundários se interessam. Então você tem em Santa Catarina, por exemplo, o circuito do Vale Europeu que o município que menos se interessou foi Blumenau, que é o município século. Você tem um circuito aqui em São Paulo do qual Monteiro Lobato faz parte, que você percebe que o município que menos se interessa parece ser Campos do Jordão e é o município polo. Então o problema das regiões é que, mais uma vez, é discricionário. Não há uma maneira efetiva de você forçar, fazer com que todos trabalhem, com que todos desenvolvam a região. Seja uma região com pretexto turístico, seja algo mesmo de, por exemplo, você ter um grupo de municípios no interior de São Paulo que organizem apresentações de atrás. Se você fazer isso através do consórcio, algo que já foi feito em São Paulo funciona. Em relação às organizações sociais, no caso do Estado de São Paulo, elas existem há bastante tempo, você tem várias. Eu acho que já está no fim do tempo e você deixou essa questão meio dissertativa, não sei se você fez alguma pergunta específica. Se essa seria uma alternativa. Eu acho que é uma alternativa e elas funcionam, mas o que é preciso haver, no caso das organizações sociais, é que a Secretaria de Cultura mantém um poder de fiscalização e regulação e, para isso, você tem que ter uma secretaria que tenha objetivos bem definidos, um plano estadual, claro, e que tenha uma burocracia em quantidade e qualidade suficiente que controle essas organizações sociais. Muito bem. Desafios dos mais expressivos na realidade dos municípios, a cultura, a preservação do patrimônio histórico e cultural, obviamente, desses locais, dessas regiões, dos Estados e, obviamente, do país como um todo, são desafios dos mais expressivos contidos na Constituição e que, de acordo com o que André Fontanos mostrou, passa por dificuldades, sobretudo, nas questões relacionadas a prioridades, recursos e mesmo capacitação da burocracia. A despeito desses desafios, percebemos a existência de alternativas, soluções e caminhos a serem seguidos. André Fontan, muito obrigado por estar aqui conosco no Brasil. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto